Nós começamos hoje, gente, uma série marcante para nós, ela é uma série sobre um texto bíblico que alguns dizem, há pessoas que dizem a seguinte expressão, a palavra de Deus, a Bíblia é como se fosse uma linda cordilheira, e Romanos capítulo 8 é o pico mais alto dessa cordilheira, esse capítulo que nós vamos estudar durante três semanas, perguntar, mas bastou três semanas para estudar um capítulo da Bíblia, eu digo, homem, eu gastava era o resto dos anos que eu tenho, para pregar um versículo para o final de semana e não dava tempo, porque eu estava fazendo as contas aqui, ele tem mais 40, se Deus me der a benção de viver 85, eu separaria um por dia aqui, um por semana, e nós ainda seríamos profundamente alimentados, mas a ideia é estudar o que alguns teólogos chamam de o lugar mais especial dentro da catedral da fé cristã, Romanos 8, Romanos é uma carta que trouxe a conversão, homens como Santo Agostinho, o maior, talvez o maior doutor da igreja cristã da idade antiga, e que inspirou muito da teologia reformada, por exemplo, Calvino e Lutero eram extremamente devedores da sabedoria e dos escritos de Agostinho, a gente vê que essa carta, ela por exemplo, se viu de, especialmente esse capítulo 8, bateu no coração de um monge agostiniano, olha só, ele era exatamente da ordem de Agostinho, era um monge agostiniano, e lá muitos séculos depois, um padre católico chamado Martinho Lutero, recebe a inspiração do Espírito Santo ao ler Romanos 8, e ao ler Romanos 8, ele resgata as formosas, as prazerosas, as inabaláveis, as incomparáveis doutrinas da graça de Deus pelo seu povo, gente, nós somos um povo, o povo da graça, eu costumo dizer que o cristão deve ser o povo mais humilde da terra, e às vezes nós somos os mais arrogantes, porquê que devemos ser os mais humildes? porque nós, pelo menos em tese, compreendemos que não pudemos fazer nada para alcançar aquilo que hoje temos em Cristo Jesus, isso é uma verdade que vem sendo modelada, ela vem sendo esquecida, a teologia cristã contemporânea, ela é confusa, ela nos faz confusos, ela às vezes nos deixa aquela falsa impressão que nós temos algum mérito, a ponto de determinar que Deus faça alguma coisa por nós, apenas porque Ele é gracioso, outros costumam confundir as coisas e dizer, ah, eu não vivo mais debaixo da lei de Deus, da lei moral de Deus, dada a Moisés, eu estou no império da graça, e usam isso muitas vezes como desculpa para pecar e para expressar suas carnalidades. Romanos 8, portanto, essa mina preciosa, que nós passaríamos o ano todo estudando, mas eu escolhi três semanas para falar de três grandes realidades, eu dei ao tema da mensagem mais que vencedores. É a música que nós cantamos, e é exatamente o texto de Romanos, quando ele encerra o capítulo 8, mas o ponto aqui, gente, nós precisamos ter em mente algumas coisas hoje, eu quero falar como a primeira razão de podermos dizer que somos mais que vencedores, é que nós temos uma vida que nós não merecíamos ter, nós temos a plenitude da vida, uma vida que nós não mereceríamos ter, nenhum de nós aqui mereceria ter, nem o mais bondoso dos homens, nem a mais devota das mulheres, pode e tem o direito ao presente da vida plena, da vida eterna. Então, é sobre esse presente que eu quero falar hoje, como a primeira repercussão, a primeira resposta a essa pergunta, porquê que eu sou mais que vencedor? E Paulo vai falar sobre isso agora de uma maneira grandiosa, eu quero, antes de lermos a carta, eu quero definir algumas categorias teológicas que vão nos ajudar a entender melhor o texto. Por exemplo, Paulo vai falar várias vezes aqui da lei de Deus, e vocês vão ler aí, a lei vai estar aí no texto bíblico em L maiúsculo, tá? Prestem atenção nisso, são algumas coisas para vocês começarem a prestar atenção, ele vai falar de lei de Deus com L maiúsculo, e ele vai falar de três outras leis aí, daqui a pouco nós vamos ler com L minúsculo, ele fala da lei que gera morte, a lei da nossa carne, ele fala de uma outra lei, a lei da consciência humana, tá? E ele fala de uma outra lei, ele fala da lei do Espírito, não é? A lei do Espírito que é posta sobre nós, e que nos habilita a cumprir a lei de Deus. A lei com L maiúsculo aqui, você pode colocar como sinônimos, os preceitos, os mandamentos da lei moral de Deus, o que Deus pensa sobre adultério, sobre corrupção, sobre relacionamentos, sobre vida, sobre ira, sobre o pecado. A lei moral de Deus, é na realidade, é aquilo que transparece o caráter santo de Deus, essa é a lei moral com L maiúsculo. E Paulo começa a fazer aqui nesse texto, algumas análises, para mostrar a nossa incapacidade, de cumprir essa lei moral, exatamente porque dentro de nós, há outras leis, que nos regem. E essa lei que nos rege, que seria a mais clara no texto de Paulo, é a lei que gera morte em nós, é uma lei com L minúsculo, que eu chamaria, toda vez que você lê ali, lei com L minúsculo, nos escritos paulinos, use um sinônimo, como se fosse o princípio regente, um princípio que rege alguma coisa, a lei é um princípio que rege alguma coisa, que ordena alguma coisa. Então vejam bem, nós somos mais que vencedores hoje, o primeiro texto é porque nós temos e ganhamos o presente imerecido da vida plena. Nós vamos ler então o capítulo 8, e comecem a observar isso, tá? Comecem a observar isso, Espírito com L minúsculo é o Espírito do homem, Espírito com L maiúsculo é o Espírito de Deus. Lei com L minúsculo são leis, que são princípios que regem o homem, que regem a sua consciência. A lei com L maiúsculo é a lei moral de Deus, que Paulo vai dizer aqui, que nós não podemos alcançar pela nossa própria vontade e esforço. 8.1, portanto agora já não há o que é igreja? Condenação para os que estão em Cristo, porque por meio de Cristo, observe, Jesus, a lei do Espírito de vida, me libertou da lei, do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei, ele já muda para L maiúsculo, a lei moral de Deus, fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela nossa carne, Deus o fez enviando o seu próprio filho, a semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja, que é o Espírito de Deus. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é o que, gente? Vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete ao quê? A lei moral de Deus, nem pode fazê-lo, nem se submete, nem pode, nem consegue. Quem é dominado pela carne, não pode agradar a Deus. Entretanto vocês, e aqui ele está pressupondo que está falando para cristãos autênticos, entretanto vocês não estão sobre o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato, aí ele coloca uma dúvida, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Simples assim. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Mas o Espírito, aí ele fala do nosso Espírito humano, está vivo por causa da justiça. E se o Espírito, aqui já é Deus, daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vocês. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida a seus corpos mortais. Por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida. Não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer, o quê? Os atos do corpo viverão. Louvado seja o nome do Senhor. Do 1 ao 13. Pois bem, gente. Falar de vida, né? A vida como presente. A vida não é um presente, gente. Mas eu quero dizer que a vida sobre a qual eu quero falar, não é essa vida que nós temos aqui. Essa vida que pode durar 80, 90 anos, com muita graça, 100 anos, e com muito milagre, 120. E aí você está gone. Você está destruído. Você, pelos aspectos e esperanças humanas, está perdido. E Paulo está falando de uma vida muito mais ampla. Não dessa vida de morte que nós temos. Nós temos aqui vida de morte. O que nós temos nessa vida é vida de morte. Sim ou não? É vida de morte. Não é a vida, no sentido amplo. A sua dimensão plena, eterna. É sobre essa vida e sobre essa dimensão eterna da vida que eu quero falar com vocês hoje. Nada é mais valioso que a vida. Viver é mesmo uma aventura. Mas o seu sentido pleno e eterno vem sendo esquecido e desconsiderado por incontáveis pessoas. Desse modo, entender a grande narrativa da vida. A partir do olhar, não do homem, mas de quem a criou e a sustenta, é um desafio contínuo que nós temos. E por que não dizer que é um nobre ato de humildade e sabedoria? Nos cuvarmos, entendermos a nossa limitação de perceber o sentido pleno da vida e mergulharmos naquilo que Deus, o autor da vida, tem a nos dizer. É interessante que o capítulo 8 dessa carta aos romanos, sobre o qual a gente tem falado, é considerado por muitos o pico mais alto dessa cordilheira. Por causa da sua beleza, por causa do que ele encerra e que nós vimos só um pedacinho até o verso 13. Agora, para eu entender o capítulo 8, para eu entender as repercussões do capítulo 8, eu preciso entender o capítulo 7. Então eu quero lançar um desafio para a igreja, durante essas três semanas, que todos nós possamos ler o capítulo 7 e o 8 da Bíblia. Do carta aos romanos na Bíblia, pelo menos umas dez vezes, e grifar coisas, sabe? Para que Deus vá clarificando, porque gente, imagina só, se a leitura do capítulo 8, a compreensão do capítulo 8 de Romano, gerou a maior transformação que o ocidente experimentou, quando Lutero recapturou para a igreja cristã as doutrinas da graça, no meio de uma época tempestuosa dentro da igreja, no meio de uma época em que os papas estavam vendendo, os bispos estavam vendendo a salvação das pessoas, na hora que Lutero, como um padre católico, ele lê o capítulo 8 e promove essa reforma, a gente sabe gente, que só quando Jesus voltar, haverá a união completa de todas as denominações cristãs, amém? Não tem como ser agora, é difícil. Mas uma coisa, não sei se vocês sabem, a ação de Lutero naquela época foi tida como uma grande heresia, mas, há cerca de 10, 15 anos, houve uma comissão conjunta da Sé Católica, junto com a igreja luterana alemã, e eles assinaram um documento conjunto, reconhecendo as doutrinas da graça, ou seja, tudo bem, gerou um cisma sem tamanho, mas se Lutero não tivesse feito a reforma, a igreja católica não tinha feito a contra-reforma, e muita coisa teria continuado, hoje, talvez, nós vivêssemos numa verdadeira bandalheira, porque era isso que acontecia no século XVI, e quem estudou a história, você não precisa ser religioso, nem precisa ter raiva de evangélico, nem de católico, estude a história, você vai ver em que estado a igreja estava no século XVI, e o quanto esse livro e esse capítulo trouxe vida, agora imagina, se cada cristão que está aqui, meditando nas verdades desse livro, em um país corrupto, imerso na corrupção, na sujeira, o quanto nós, sendo transformados pelo Espírito Santo, ao aprendermos e trazermos para dentro de nós, os capítulos 7 e 8 do livro de Romanos, o que não pode acontecer de avivamento no Brasil, a partir de você, amém gente? Você pode ser um pequeno reformador, uma pequena reformadora, no seu ambiente, onde quer que você esteja, trazendo de volta as doutrinas da graça, quem é que sufoca hoje as doutrinas da graça? Teologia da prosperidade, quem é que sufoca hoje as doutrinas da graça? Essas teologias liberais, essas teologias por exemplo, que acham que o papel do cristão, é transformar a sociedade a partir da revolução política, isso é uma ilusão, faz parte sim, o cristão tem que se envolver com a transformação da sociedade, mas não para melhorar a sociedade, achando que o ser humano vai resolver o problema da humanidade, não vai! Esse livro resgata uma verdade, você está frito, eu estou perdido, e no final do capítulo 7, Paulo diz assim, eu sou um miserável, porque ele tenta encontrar caminhos, dentro da própria capacidade dele, intelectual, racional, dentro da própria consciência, o apóstolo Paulo tenta criar um jeito de resolver o problema do mal, o problema do pecado, aí ele começa a discorrer o seguinte, olha o que é que ele diz gente, ele diz aqui, vai para o 7 e vê o que é que ele diz sobre a lei de Deus, no verso 14, capítulo 7, 14, acompanha comigo, você tem que ler a Bíblia, viu irmão? Se ficar só olhando para mim, não dá não, você não vai aprender nada, mas se não está com a Bíblia, escuta pelo menos, deixe esse diabo desse Whatsapp, esse diabo desse Facebook, e presta atenção no que eu estou dizendo, olha o que diz a Palavra de Deus, verso 14 do capítulo 7, Sabemos que a lei, ele está falando da lei moral de Deus, os requisitos perfeitos da lei de Deus, é espiritual, eu contudo não sou, pois eu fui vendido como escravo ao pecado, quem aqui foi vendido como escravo ao pecado? Começa por mim, se você não levantar a mão, pega as asas e vai embora, todos nós fomos vendidos como escravos ao pecado, todos nós somos escravos da nossa velha natureza, aí o que é que ele diz, ó, verso 15, eu não entendo o que eu faço, ele começa a entrar em parafuso, pois eu não faço o que eu desejo, mas o que eu odeio, e se eu faço o que eu não desejo, admito que a lei de Deus realmente é boa, porque eu desejo, mas não consigo, nesse caso eu não sou, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim, eu sei que nada de bom habita em mim, nossa, o cara diz um negócio desse, ele olha para a lei de Deus, ele olha para a santidade de Deus, ele vê que há um princípio, estão lembrados de um princípio regente, lei com L minúsculo, um princípio regente dentro dele, aqui, que gera morte, que é fruto dessa natureza pecadora do ser humano, então ele se coloca em perspectiva com a lei de Deus, é como se ele olhasse no espelho, quem já andou em sala de espelho na festa das neves, ou em algum lugar? Aquela sala de espelho que o cara passa, aí ele está mal, quando olha está gordo, quando olha está encolhido, quando olha está espremido, quando olha a cabeça está assim, depois quando olha está assim, já viram aquela sala de espelhos? Ela é muito engraçada, mas ela tem uma característica muito interessante, ela representa a autoimagem que o ser humano tem dele mesmo, a partir, por exemplo, de outras ciências. Se você, por exemplo, vai estudar a psicologia humanista, você vai entender, por exemplo, ali que dentro dos pressupostos do humanismo psicológico, Carl Rogers e tudo mais, você vai ver que o ser humano é tido como bom, e ele, na realidade, é uma tábula rasa. É por isso que é tão comum a gente dizer que nós somos maus por causa do meio onde nós estamos. Então, isso é um pressuposto, isso é uma cosmovisão da psicologia moderna. Mas você, por exemplo, vai estudar Freud, e ele diz que a gente é mal. Talvez porque Freud tem a sua origem no judaísmo, ele era judeu, então ele entendia a compreensão da natureza humana. Mas o ponto é o seguinte, Paulo está fazendo uma análise, não é sociológica, não é psicológica, não é filosófica. Paulo está fazendo uma análise teológica. Quando ele olha para a pureza e a santidade de Deus, ele diz, não há nada de bom dentro de mim que possa agradar a Deus. Aí ele continua, vamos lá, o 18, vamos ler o 18. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Ele começa a falar dessa lei que rege a natureza humana, a lei da morte do pecado. Assim eu encontro essa lei que atua em mim. Vou falar de novo dessa lei. Quando eu quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, eu tenho até prazer na lei de Deus, aí aqui na lei moral, L maiúsculo, mas eu vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo. Esse princípio que rege a nossa velha natureza, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. É como se Paulo dissesse assim, eu tenho uma lei que rege a minha natureza caída, mas eu tenho uma lei também que rege a minha consciência. Você concorda comigo que todo ser humano tem um pinguinho de consciência, um pinguinho de senso moral, vocês concordam comigo? Até um aborígene, até um índio, que nunca teve contato com a legislação ocidental, ele tem os seus certos e errados, ele tem uma certa consciência moral. O que eu estou querendo dizer com isso? Paulo está trabalhando aqui, gente, com três conceitos importantes. Primeiro, do princípio que rege a carne, que é o pecado que habita no ser humano, mas ao mesmo tempo ele fala de uma consciência moral, que ele busca colocar em guerra com a lei da carne, mas perde toda vez. O que é que a lei da consciência moral que nós temos, nos faz às vezes pensar? A gente vê o que é certo, a gente tem até uma noção do que é certo, mas a gente não consegue fazer o que é certo, porque a lei da carne, a lei do pecado, está fervilhando dentro do nosso ser. Então, a consciência humana é corrompida pelo pecado. A razão é corrompida pelo pecado. Eu vou dizer a maior prova de que a razão é corrompida pelo pecado. Por que que pessoas inteligentes, por que que pessoas que conhecem a medicina, que sabem os males, por exemplo, que o tabagismo, e aqui não estou falando como religioso, estou falando como alguém que avalia os males do tabagismo. Como é que alguém, tendo consciência dos males que o fumo faz à sua saúde, ainda assim continua usando o fumo? E aqui eu não estou dizendo que você vai para o inferno porque fuma. É outra coisa que eu estou dizendo. Eu estou colocando que a sua consciência lhe diz que você não deve, mas o seu corpo, a sua carne, a sua natureza caída, não lhe permite vencer. Aliás, não permite que a sua consciência vença sobre você. E quem vence é a carne. Vocês estão entendendo, gente? Paulo está simplesmente se olhando no espelho. É o que a igreja precisa fazer. Nós precisamos de mais gente que nos diga os nossos erros, que nos diga o quão nós somos pecadores. Bensem, eu gostei da homenagem, gostei. Eu confesso que procuro esses textos que colocaram, marido de uma só mulher, irrepreensível, que tenha a sua casa sobre o governo correto. Isso aí, gente, são prescrições que o apóstolo Paulo deu a Tito e a Timóteo sobre como deve ser a vida de um pastor. Eu luto para que isso aconteça na minha vida, ser um homem de uma só mulher, ter meus filhos sob disciplina, ser irrepreensível, ter uma boa reputação com os que estão de fora. Mas olha, longe deu ter asas. Longe, porque ainda há uma natureza no velho Sérgio, que eu chamo de Sérgio Safadão. E Sérgio Safadão, quando brigava com a consciência do velho Sérgio, por essa consciência do velho Sérgio ser enfraquecida, Sérgio Safadão sempre vencia. Vocês estão entendendo, gente? Então, Sérgio Safadão, hoje, daqui a pouco eu vou falar, ele vive, ele precisa ficar debaixo dos meus pés. Assim como Maria Safadona, João Safadão, Presbítero Fulano Safadão, o Bispo Fulano Safadão. O que Paulo está querendo dizer, quem está falando isso é o apóstolo meu! Sabe qual é o maior? Agora eu vou falar a linguagem do super-homem. A maior criptonita que destrói a igreja do Senhor, é essa atmosfera falsa, essa pseudo-espiritualidade perfeita. O cara não consegue mostrar, as suas calças sujas, diante das pessoas. Não consegue ser tocado, e ter essa afirmação curativa. Olha o que Paulo diz, eu olho para dentro de mim e não vejo nada de bom. Ele não está falando que ele não faz coisas boas. Ele está dizendo que a natureza do Paulo Safadão, que é a natureza natural de todo ser humano, não tem nada que agrade a Deus, é o que ele está dizendo. E ele diz, nem quer agradar, nem pode, nem consegue. Agora, gente, nós vamos entender hoje que o resumo desse presente, da vida plena, que nos faz mais que vencedores, vocês vão ver no percurso, é que é Deus trocando as lutas. Deus vê que a minha consciência moral não é capaz de calar a minha carnalidade, e eu só consigo vencer a minha carnalidade, não por mim. Alguém tem que entrar dentro de mim e vencer essa carnalidade. Aí Paulo vai falar aqui da importância do Espírito Santo passar a morar dentro da gente, porque só ele pode vencer, Sérgio Safadão. Isso é muito importante o que Paulo está dizendo. E no percurso, gente, eu quero mostrar para vocês que ele não consegue, é como se Paulo mergulhasse no oceano à procura de uma solução para o mal da humanidade, a partir da própria humanidade. Eu gosto de estudar a consciência, eu gosto de estudar a racionalidade. Eu escolhi o campo dos filósofos modernos para fazer o meu mestrado em filosofia, porque eu me interessei, pelo menos por essa busca de uma razão mínima. Porque hoje, o que é que o mundo está fazendo? Como nós não temos uma racionalidade capaz de nos guiar completamente, ela é falha, a lei racional é falha, assim como a religião é falha, o que é que nós caímos na pós-modernidade? A pós-modernidade é exatamente tudo o que é ante qualquer forma de nomos, qualquer forma de lei, que seja a lei de Deus, que seja a lei da tradição, que seja a lei da razão. O pós-moderno é um homem sem lei. Então ele vai começar o seguinte, o que é a pós-modernidade? Eu vou resumir em categorias teológicas. É quando o ser humano para de brigar com a sua natureza safadona e deixa que ela reja a sua vida. O que foi Woodstock? Depois da Segunda Guerra, sexo, drogas e rock and roll. É como se dissesse assim, se esses porcaria desses religiosos não conseguiram resolver o problema do mundo, e se esses racionalistas que disseram que o mundo estava em crescimento moral, deixam que aconteça a Segunda Guerra Mundial, então não tem jeito, nem a razão resolve, nem a religião resolve. Então é o seguinte, deixa a vida me lavar, vida leva eu. Esse é o melô da pós-modernidade. É o tempo que nós vivemos. É o ante qualquer coisa que seja lei. Tudo que seja prescrito. Tudo que seja fora de nós. Qualquer tribunal que venha fora de nós. ou qualquer coisa que nos tente doméstica. Eu costumo dizer o seguinte, uma coisa é você ser cristão, genuíno, quando o Espírito Santo habita em você. Presta atenção. Outra coisa é você ser domesticado pela ética cristã. Há uma diferença brutal. Você pode ser um lobo domesticado, mas é um lobo. E o que é que um lobo domesticado faz? Mais dia, menos dia, ele abre a boca. Porque a lei, disse Paulo, não é capaz de nos transformar. Vamos ler isso aqui. Ele diz o seguinte, porque aquilo que a lei, ele está falando da lei moral de Deus, foi incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio filho. O que é que Paulo está querendo dizer para nós aqui? É o seguinte, quando a lei de Deus está lá dada a Moisés, ele diz, não matarás, não cobiçarás, não, 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 lance falso testemunho e tal. Todos os preceitos da lei de Deus que estão lá em Moisés, vocês conhecem, não é? Amém? Aí, o que é que Paulo está dizendo? Ele diz o seguinte, que a lei de Deus é boa, é santa, mas a lei escrita de Deus em tábuas de pedra, não consegue transformar a minha natureza. Então, eu olho para a lei, vejo que ela é boa, mas não consigo cumpri-la, é aquilo que Paulo disse. Então, ao ver que eu não consigo cumpri-la, Paulo dá um mergulho no oceano das impossibilidades humanas, e quando ele chega lá embaixo, a procura de alguma coisa nele mesmo, para resolver o problema da sua plenitude de vida, da sua eternidade, uma ostra se abre no fundo do mar, e olha para ele e diz assim, ah, miserável. É sério? Ele chega a essa conclusão, olha o que é que ele diz no último, nos últimos capítulos do verso 7, vamos lá gente, verso 24, leia comigo, miserável, homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Aí ele vai, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. É como se ele saísse lá da profundidade, sabe, da filosofia, da sociologia, enfim, das explicações das ciências sociais, estivesse lá embaixo, tentando encontrar uma solução para a felicidade humana, uma solução para a realidade humana, sabe, uma solução para a justiça, para a solidariedade, para a verdade, ele entrasse lá embaixo, e é como se talvez se passasse ali, na inspiração do Espírito, todos os sistemas humanos que foram criados, e haveriam de ser criados, todas as utopias de Kant, no racionalismo, passando por Karl Marx, e todas as utopias, e ele mesmo, na utopia de achar que poderia agradar a Deus, e a trazer equilíbrio, ele olha e diz assim, não tem jeito, eu sou um miserável mesmo, então eu estou perdido. É aí que entra, o mais que vencedores, na questão de que nós recebemos um presente de Deus maravilhoso. Olha o que ele diz aqui no verso 1, Primeira, por que nós somos mais que vencedores, nesse texto de hoje, entendendo a vida como um presente? Porque, Jesus, repita comigo, Jesus neutralizou, diga, e destruiu, o poder operante, do princípio de morte, que atuava em nós, e nos presenteou com a dádiva da vida plena. É o que ele diz aqui no verso 3 e 4, vamos lá gente, porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio filho, a semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, ou seja, Deus tem que resolver o problema do pecado, Deus tem que aplicar justiça sobre a humanidade, Deus tem que aplicar justiça, e tem gente que tem medo quando se fala do inferno, ah não, é politicamente incorreto, não fale do inferno não, fale só de céu, quando você fala do inferno, você diga aquele canto, não diga inferno, isso é muito pesado, agora eu vou dizer gente, nós somos uns calhordas, sabe porquê que nós somos uns calhordas? Porque todo mundo aqui fica felizinho, quando um bandido daquele, vai preso na operação Lava Jato, quem é que fica feliz quando vai um preso? Aqui, diga a mão, agora talvez você que está levantando a mão, fica feliz quando vai preso do outro partido, do seu não, porque o seu tem asa, o seu é santo, o do outro é que é realmente pecador, agora me diga uma coisa, se nós que não valemos um vintém, que somos miseráveis, temos um senso de que a justiça precisa ser feita, temos ou não temos? Temos ou não temos o desejo que o Brasil seja passado a limpo? Temos ou não temos? Temos ou não temos o desejo? Eu não sei se você tem, mas eu tenho, e eu vou votar com base nessa premissa, sabe qual é a premissa que eu vou votar? No próximo presidente, ou na próxima presidente da república, precisa ser uma pessoa, basta ser honesta, porque de experiência o Brasil tem muito, o que tem de doutor dentro da cadeia, o que tem de gente experiente em gestão pública dentro da cadeia, eu só peço a Deus o seguinte, eu vou votar no homem ou numa mulher honesto, porque eu tenho um senso de justiça, amém gente? E o meu senso de justiça não é um senso de justiça partidário, do outro, é do Brasil, e se você tem um senso de justiça dessa magnitude, você deseja que as pessoas que roubarem, dilapidarem a nossa nação, como nunca na história da humanidade, escute, nós somos, nós estamos fazendo história, nós somos personagens da história mais dantesca de corrupção, da humanidade, e nós temos que ter esse senso de justiça, não temos esse senso de justiça, a gente não fica feliz quando se descobre um gatuno, sim ou não? E a gente não quer que ele vá preso, certo? Agora, oh miserável, se você que é miserável tem senso de justiça, porque Deus que é santo não tem o direito justo, de nos mandar todos para o inferno, ah, não quero saber de inferno, um negócio de inferno, Deus é amor, Deus é verdade e é amor, e Ele tem que resolver sim o problema do pecado, o problema do pecado humano não vai passar desapercebido, se um mero e um relis mortal, como o Moro, como os procuradores e delegados da Lava Jato, estão passando o Brasil a limpo, e imagine o Deus santo, poderoso, limpo, digno, totalmente outro, santo e poderoso, não tem o direito de nos lançar no infado, porquê não? essa é a reflexão de Paulo, ele diz, eu estou elascado, tem jeito para mim não, é fácil criar um Deus, o sino de pelúcia, um Deus Garfield, ou um Deus, bonzinho no canto da sala, enquanto você que é pecador, exerce pela consciência que lhe foi dada, que o cachorro não tem, o senso de justiça, imagina um Deus santo, quando olha para a tua safadeza, e quando olha para o Sérgio safadão, que vive dentro de mim, ele tem direito, e se ele fizer isso, ele não vai ser mal, ele vai ser justo, amém igreja? então qual é a solução? só tem uma meu, é o que ele diz, olha o que ele diz, verso 3 de novo, porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, ou seja, a lei de Deus é boa, mas não me transforma, a lei escrita, não me transforma, porque a lei de Deus tem uma natureza, e eu tenho outra natureza, então como é que eu sou capaz de cumprir a lei de Deus? quando a minha natureza for mudada, e para a minha natureza ser mudada, Jesus teve que resolver o problema, da pena, Jesus teve que ir para a papuda cósmica, só que na papuda cósmica, não tem prisão perpétua, na papuda cósmica, no tribunal de Deus, a pena é de? morte, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, é a salvação em Cristo Jesus, eu quero dizer uma coisa para você, que é religioso, você está frito, hoje uma pessoa chegou para mim, compartilhou, pastor, estou com um amigo meu, ele está endemoniado, há cinco dias, em casa, o meu amigo, com as mãos assim, endemoniado, há cinco dias, e é uma legião, ora cospe, ora está com raiva, já descartaram que ele estivesse com uma crise psicótica, ele disse, pior pastor, está há 18 anos na igreja, eu digo, eu tenho uma explicação, ele conhece a lei de Deus, mas a natureza dele, não foi mudada, pela presença do Espírito Santo, e aqui é que está o ponto, gente, ser cristão, não é aderir, a uma nova, ética, porque eu não consigo, nós não conseguimos cumprir os preceitos santos da lei de Deus, aí gente, o que é que acontece? Deus tem que cumprir por nós, Jesus cumpriu por mim, e para que eu vença o Sérgio Safadão, ele precisa morar dentro de mim agora, até que ele me dê o meu corpo glorificado, é exatamente isso que ele vai dizer para nós agora, a partir do verso 5, quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne, deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito, deseja, a mentalidade da carne é, morte, mas a mentalidade do Espírito é, vida e paz, a mentalidade da carne é inimiga de, Deus, eu naturalmente sou inimigo de Deus, porquê? Porque eu não me submeto a lei de Deus, nem posso fazê-lo, quem é dominado pela carne, não pode agradar a Deus, escuta gente, isso aqui eu quero dar, eu quero dar um alerta, para você que quer agradar a Deus, sem ter o Espírito Santo de Deus, entenda, eu vou explicar, quando eu recebo a nova vida em Cristo, Deus habita em mim, amém gente? Eu só tenho condição de agradar a Deus, quando, o princípio da vida de Deus está em mim, quando Cristo, quando eu compreendo que Cristo morreu por mim na cruz, e Ele passa a viver em mim, está resolvido o problema, de eu não conseguir cumprir a lei de Deus, mas ao mesmo tempo, eu não consigo, você não tem como ser agradável a Deus, pronto, eu vou trocar por essa palavra, você não tem como ser agradável a Deus, sem ter o Espírito Santo de Deus, porquê? Porque quando Deus olha para você, sem o Espírito Santo, Ele olha, para aquela natureza que Ele odeia, olha gente, eu vou dizer, se tem uma coisa que Deus abomina, é a religiosidade em busca de agradar a Deus, ou de comprar os seus favores, por isso que a reforma protestante foi importante, porque estavam comprando, os favores de Deus com dinheiro, Lutero disse não, 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 vou dar uma noção para você, eu respeito todas as religiões, mas vamos lá, o que é que pensa um hindu, diante disso? Ele segue os ritos da religião, para agradar as suas milhões de divindades, o que pensa por exemplo o kardecista, o cristão kardecista, o kardecista cristão, ele crê, que a salvação dele, não é porque Deus, resolveu o problema para ele, todo espírita, se você não sabe disso, saiba agora, na raiz do espiritismo, está o desejo, e eu digo, a boa vontade, de resolver o problema do pecado, a partir do que se faz, por isso que se usa o termo, sem caridade, não há salvação, não é isso que se diz, o que é a caridade? amor pelo próximo, sem fazer a vontade de Deus, não há salvação, aí é que está o problema, vocês entendem qual é o problema? pelo menos diante da teologia de Paulo, Paulo está dizendo, eu não consigo agradar a Deus, pela minha natureza, eu posso até fazer uma coisa, ou outra boa, e eu gosto de comparar, essa incapacidade, da gente agradar a Deus, sabe com o que gente? com o omelete, eu já disse aqui uma vez, vou dizer de novo, quem gosta de omelete? eu vou preparar um omelete, para você na minha casa, você vem da ginástica, ginástica ainda, vem da ginástica, você é velho, você vem da ginástica, você precisa de proteína, senta aqui na mesa do pastor, que o pastor vai fazer, uma cebolinha, queijinho, vou fazer um omelete, para você sair daqui, meu amigo, ninguém vai conseguir ficar com você, em nenhum recinto fechado, vão ser cinco ovos, aí eu boto o primeiro, com a cebola, sobe aquele cheiro, boto o segundo, aquele cheiro, boto o terceiro, isso aqui são as tuas boas obras, para Deus, boto o quarto, aquele cheiro bom com a cebola, quando eu boto o quinto, eu não percebo que o bicho, estava agorado e podre, aí cai dentro do omelete, tu come? mas se tu conseguir separar, dá para separar o ovo podre dos outros? Dá não, meu irmão, ô meu irmão, se você que é safadão, imagine um Deus que é santo, meu amigo, basta ter uma pontinha de ovo podre, no omelete da sua vida, para que Deus te vomite, esse é o problema do espiritismo, cardecista, e o problema do cristianismo, onde as pessoas estão buscando, agradar a Deus, pelas suas próprias obras, e me disseram sobre esse irmão aí, não sei se é irmão ainda, endemundiado, ele está numa igreja, extremamente tradicional, e conservadora, o povo está achando, que o sinal do Espírito Santo, é não faça, não toque, como se pudesse controlar, o Sérgio Safadão, com preceitos, só quem faz, Sérgio Safadão, agradar a Deus, é o Espírito Santo, quando estiver morando, dentro de Sérgio Safadão, aí, quando Deus olha para mim, ele não vê, Sérgio Safadão, quem é que ele vê? Jesus, ele vê quem morreu por mim, é o que Paulo está querendo dizer, gente, nós somos mais que vencedores, porque recebemos o presente da vida, e o presente da vida, o primeiro, a primeira característica é Deus, é Cristo, neutralizando o poder, que o pecado tem sobre nós, neutralizando os efeitos, que o pecado vai me levar, não dá, e olha gente, quando eu falo isso, da nossa incapacidade, e quando eu cito, os nossos queridos, cardecistas, e cito os cristãos também, que estão buscando, por esse caminho, e ainda não chegaram a consciência, de que Paulo teve, de que era miserável, até porque, se chamar de miserável, na sociedade que nós estamos, é uma afronta a autoestima, não é uma afronta a autoestima, não, pelo amor de Deus, você se vê como miserável é meu irmão, porque é vendo a minha miséria, que Deus constrói, o seu império de graça, em minha vida, é quando eu deixo, de acreditar em mim, e passo a acreditar, naquele que morreu por mim, é quando eu deixo, de crer, que a minha consciência, é impecável, e passo a crer, que o Deus que me salvou, esse sim, é puro e impecável, e ele passa, então agindo no meu lugar, então gente, vem a questão, questão última, que eu quero colocar para vocês, é quando ele diz assim, no verso 9, vamos ler comigo, verso 9 do capítulo 8, entretanto vocês, não estão sobre o domínio da carne, mas do, Espírito, se de fato, o Espírito de Deus, olha o que ele diz, chega a dar um arrepio, se de fato, o Espírito de Deus, habita em você, o que é que Paulo está colocando em dúvida, olha, se é realmente, se o Espírito Santo, realmente vive em você, o que é que vai acontecer, você deixa de estar, sobre o domínio da carne, e passa a estar, sobre o domínio do Espírito, amém irmãos? Mas isso, se o Espírito Santo, estiver em você, porque se o Espírito Santo, não estiver em você, essa briga que você tem, como cristão, nominal, não é, do Espírito Santo, em você, com a carne, não é de uma consciência, que você tem, de certo e errado, com a carne, e a tua consciência, nunca vai vencer a tua carne, repito, porque que tem, tanta gente inteligente, que sabe os males, que certas atitudes, na vida, pode causar a si mesmo, mas ainda assim, mergulham, e continuam mergulhando nelas, é falta de consciência? Não, é falta de capacidade, de deixar que a consciência, impere, quando alguém, usa droga, ou vive de pornografia, digamos, gente, isso é um mal grande, isso está enfraquecendo, a vida da humanidade, e eu não estou falando aqui, como teólogo, leia sobre os males, psicológicos, sociológicos, relacionais, que a pornografia, já tem hoje, e vai deixar rastros, profundos, na construção, da humanidade, aí o cara diz, eu não devo, não devo ver pornografia, não devo, mas não consigo, deixar de ver, por quê? Porque quem está brigando aí, gente, não é o Espírito Santo, com o velho Sérgio, quem está brigando aí, é a consciência de Sérgio, com o próprio velho Sérgio, eu quero lhe assegurar uma coisa, quem é habitado, pelo Espírito Santo, e deixa que ele, tome a frente, esse vence, o erro e o pecado, e ele termina dizendo assim, verso 12, termine comigo, portanto irmãos, estamos em dívida, não para com a, carne, mas para vivermos, sujeitos a ela, ora, quem é convertido, e tem o Espírito Santo, não é mais escravo, do pecado e da carne, eu, Sérgio Safadão está aqui, pulando, feito um serelepe, mas Sérgio Safadão, não manda mais em Sérgio, ele não manda mais em minha vida, não porque a minha consciência, consegue sufocá-la, a consciência humana, a razão humana, não consegue sufocar a natureza humana, pegue essa frase para você, a consciência humana, a racionalidade humana, não consegue vencer, e sufocar a natureza humana, se conseguisse o mundo, era muito melhor, hoje, pensa um pouquinho gente, como é que tem nego indo para a prisão, como tem nego sendo descoberto, e ainda tem um monte de gente, ainda, em uma prática delitiva, complexa e contínua, me explica como é isso gente, a bala entrando no juízo de muita gente, e ainda tem gente que está naquela, não vai chegar em mim, talvez até deseja eu vou deixar, mas está tão amarrado, em estruturas iníquas na vida, em relacionamentos iníquos, e quer sair, não consegue, e quer deixar aquela prostituta, e não consegue, e quer deixar aquele vício, e não consegue, e está emaranhado, 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 gente, eu vou dizer uma coisa para você, quem tem o Espírito de Deus, e deixa aquele reino, e vence o pecado, eu não estou falando, de uma forçazinha, de, sabe, ah, vai para uma palestra de autoajuda, com todo respeito, amo essa pessoa, e acho que seus livros são incríveis, vai para uma palestra de Augusto Cury, ou vai para, ouvir as dez mensagens de, gente, a Bíblia é clara, não são preceitos, verdadeiros e belos, que me fazem transformar, eu talvez até o admire, e quanta gente não admira o cristianismo, oh, que coisa linda, não é, aquele irmão, como ele tem fé, o ponto não é admirar, não é achar bom, não é, sabe, olhar para a lei moral de Deus, e dizer, oh, coisa linda, é a incapacidade, que nós temos de cumpri-la, porque nós somos miseráveis, nós precisamos, que o Espírito Santo, habita em nós, gente, e precisamos disso loucamente, precisamos que o Espírito Santo, guie a sua igreja, a igreja de Cristo, não pode ser guiada, apenas por preceitos, eu clamo ao Espírito Santo de Deus, vem Senhor dos senhores, sopra dos quatro cantos da terra, e vem sobre nós, nessa noite, habita em nós, guia a nossa vida, e nos faz vencer o nosso velho ser, esse é o clamor de Paulo, e ele encerra a gente, dizendo assim, ele encerra no 12, portanto irmãos, estamos em dívida agora, não para com a carne, não deve mais nada ao velho homem, para vivermos sujeitos a ela, não, pois se vocês viverem de acordo com a carne, vocês o quê? morrerão, mas se pelo Espírito, através do Espírito, por meio do Espírito Santo, fizerem morrer, os atos do corpo viverão, a cena é mais ou menos o seguinte, estou aqui, estou tentando ser, e Deus vai me dar graça, de continuar sendo um homem de uma só mulher, com meus filhos sob disciplina, não quero trazer desonra ao corpo de Cristo, não quero ser conhecido como ladrão de dinheiro de ninguém, essa é a minha luta, essa é a minha luta, há coisas que são claramente vencidas, porque se tornaram hábitos, para mim, mas é óbvio que eu sou homem ainda, e toda vez que o velho Sérgio Safadão, quer aparecer dentro de mim, eu tenho que pisar no pescoço dele, quando ele diz, fazendo morrer, o que é fazer morrer gente? é matar toda hora, a natureza da gente, que ainda está aqui implantada, mas não é mais a regente do nosso ser, pelo menos do meu, essa natureza antiga, ainda não foi totalmente acabada, ela só será quando o corpo, casa dessa morte, for trocado por um corpo glorificado, amém gente? Enquanto isso, eu tenho que lutar toda hora, e aí daquele que acha que não tem que lutar, cabecinha do mal surgiu aqui, e a minha vida, eu piso nela, e ela vai, e eu mato, e ela fica um mês, dois meses morta, e quer sobreviver, é feita de zumbi, eu piso no pescoço, não eu, mas o Espírito Santo de Deus, que há em mim, nós temos que viver assim, é pisando, sapateando, e no grego, a palavra fazer morrer, aqui, tem um sentido de continuidade, tem um sentido de ser sempre, é toda hora, eu não posso dizer, ah venci, agora eu venci, agora eu venci, sobre a cobiça, eu venci sobre a inveja, eu venci sobre a ira, não, ela vem no trânsito, e o cabo abuzina atrás de mim, e eu tenho a vontade de estender a mão, e dar uma, e dar uma saudação a ele, com o dedo só do meio, e aí o Espírito Santo vem, pisa na cabeça do velho Sérgio, o Sérgio Safadão, e aí você, tem desejo de trair o seu cônjuge, ou tem um desejo, sabe fazer isso agora, ou aquilo, e o Espírito Santo está em você, e Paulo disse, faça morrer, pisa em cima, não é em cima, olha gente, vocês viram que Paulo não falou do diabo, uma vezinha ainda, e nós colocando a culpa, é o diabo, é o diabo, é o satanás, é o chifrudo, é o rabudo, não, o problema maior não é o diabo, o diabo não nos faz pecar, ele pode nos ajudar a pecar, mas ele não vai pecar em nosso lugar, quem peca é Sérgio Safadão, quem peca é Tiago Safadão, quem peca é Pastor Tiago Dutra Safadão, quem peca é Pastor Sérgio Queiroz Safadão, Pastor Josemar Bandeira Safadão, Samara Queiroz Safadona, vai diz o teu nome, vai diz, tem coragem, quem peca, quem peca, e Deus está dizendo, faça morrer, pise na cabeça de você mesmo, não fique pisando, está repreendido Satanás, está repreendido, Sérgio Safadão, está repreendido, Sérgio Safadão, você não vai ouvir a voz do diabo, porque quem vive em você hoje, é o Espírito Santo de Deus, quem te domina, é o Espírito Santo de Deus, quem guia a tua vida, é o Espírito Santo de Deus, e isso é presente, e se é presente, eu sou mais que vencedor, aleluia, aleluia!